O Hamas pagará um preço sem precedente pela guerra que desencadeou contra Israel, foram as palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que confirmou que o país está em estado de guerra contra o movimento que controla a faixa de Gaza. Israel lançou bombardeamentos contra Gaza em retaliação pelos ataques da última madrugada. Antes, o porta-voz do exército israelita confirmou que há combates no solo em várias frentes entre soldados israelitas e combatentes do Hamas que se infiltraram em Israel. Um autarca israelita morreu numa emboscada. Os ataques com rockets e combatentes infiltrados mataram pelo menos 22 pessoas em Israel, mas estima-se que o número de baixas seja bastante mais elevado de ambos os lados do conflito. O Hamas, durante a madrugada, lançou uma onda sem precedentes de ataques contra Israel, com uma salva de pelo menos 5 mil rockets. As brigadas al-Kassam dizem de ter os corpos de vários soldados israelitas e pelo menos um soldado vivo.